Oi, eu sou a Lola e sou a Rainhas da Peixinche no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre bronzer. Então antes de mais nada, se você gosta de vídeo de maquiagem, já dá o like e se você por um acaso não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Eu amo bronzer, é um dos meus itens de maquiagem indispensáveis e falando sobre isso lá no Instagram, que se você não nos segue, vai lá nos seguir. Teve muita gente já que me pediu pra falar onde eu aplico, pra que serve, como eu uso, enfim. Inclusive um desses pedidos é da Kaka, porque a Kaka disse que vai assistir esse vídeo pra ver onde é que tem que passar bronzer, porque como ela sabe que eu sou uma fã loucamente de bronzer, é, como eu disse, um dos meus itens de maquiagem indispensáveis. Então vamos começar já falando sobre a diferença entre bronzer e contorno. Tem muita gente que confunde o bronzer com o contorno, mas são duas coisas completamente diferentes. O contorno, como o nome já diz, é feito para contornar o rosto, ou seja, pra dar forma e até esconder algumas coisas que a gente queira esconder. Como, por exemplo, tem gente que tem o rosto mais redondo e quer deixar ele mais fino, né, um pouco mais quadrado. Aí a gente acaba usando o contorno pra isso. Então o contorno normalmente ele é feito, né, aqui, depois desse osso que a gente tem aqui embaixo, tem gente que gosta de contornar o nariz, tem gente que usa o contorno pra deixar a testa menor, enfim, tem vários usos pro contorno, mas ele tem esta finalidade. O bronzer, como o próprio nome também já diz, ele é usado para bronzear o rosto dentro da maquiagem, ou seja, pra dar aquela corada, como se a gente tivesse pego só na praia. Aqui eu já tô com a minha maquiagem feita, já tô com base, corretivo, né, já fiz os olhos e tudo, mas não passei nem blush, nem bronzer e nem iluminador, porque eu vou fazer isso aqui com vocês. Primeiro vamos falar sobre pincéis e eu vou mostrar os pincéis que eu gosto de usar para aplicar o bronzer. Normalmente o contorno, ele é feito com pincéis que são mais densos, né, mais marcados, porque é isso, ele tem uma marcação muito específica e aí a gente não fica espalhando ele pelo resto do rosto, então são pincéis mais densos. Diferentemente do bronzer, que normalmente são pincéis mais fofinhos pra dar aquela esfumada, e aí não tem problema se a gente leva pra outras partes do rosto, como por exemplo, este aqui, que é um pincel de blush, né, que tem este corte aqui e ele é bem fofinho, eu gosto de aplicar tanto blush quanto bronzer com ele. Também tem esse aqui, que é outro pincel bem fofinho e ele tem essa pontinha aqui, ó, como dá pra ver ali, que facilita na hora de marcar, mas ao mesmo tempo ele é fofo pra esfumar. Outro que também tem a pontinha como o anterior é este aqui, que também é um ótimo pincel e também, ó, é bem fofinho. Estes dois aqui, inclusive, já dá pra ver que eu aplico bronzer com eles, né, porque eles estão sujos. E aí eu quero mostrar outro que não funciona muito bem, que pode ser usado, mas não funciona tanto, que é o pincel de pó. Ele é fofinho, só que ele já é muito grande e muito aberto, então a gente vai acabar depositando o produto em outros lugares, que não necessariamente aquele em que a gente quer aplicar. E aí você me pergunta, mas qual pincel é melhor? Bom, aí cabe a você decidir qual pincel vai ser melhor pra você se adaptar e fazer o seu bronzeado no rosto. Maquiagem é muito de tentativa e erro. A gente só consegue ver o que realmente funciona pra gente quando a gente tenta. E aí tem uma coisa que também é muito legal da maquiagem, que é o seguinte, não gostou? Lava que sai. Porque a maquiagem, ela não é definitiva, né? Se a gente aplicou ali o bronzer e achou que ficou demais, é só tirar. E isso funciona pra tudo na maquiagem, inclusive se você tiver aí na sua casa um pincel de bronzer que funcione pra aplicar bronzer do seu jeito, então tá tudo certo, tá ótimo. Porque não tem muita regra, a gente tem que se adaptar e fazer do nosso jeito. E é isso, se do seu jeito faz você feliz, tá ótimo. Existem vários tipos de bronzer dentro de produto, né? Da categoria de produto. Tem bronzer líquido, tem bronzer cremoso e tem o mais famoso que é o bronzer em pó, que é o único tipo que eu tenho por aqui. Eu trouxe aqui quatro produtos pra mostrar pra vocês. Então, primeiro é este aqui da Essence, que ele é uma mistura de bronzer e aí ele tem junto esta parte mais clarinha aqui, que tem um leve brilhinho, uma leve cintilança. Então, faça com que ele não fique tão extremamente mate no rosto. E isso é uma outra importante diferença entre bronzer e contorno. O contorno, normalmente, ele não tem brilho. Porque o que acontece? Quando a gente passa a cor mais escura pra fazer o contorno, a gente não quer que nada ali apareça e brilhe. E quando a gente tem alguma coisa que brilha, ele chama mais atenção. Então, normalmente, contorno não tem brilho, mas bronzer sim. Bronzer pode ter um brilho, pode ter uma cintilância, pode ter algumas partículas de glitter, aí depende do seu gosto. Outro que eu tenho é este aqui, dessa marca W7, que é o Very Vegan. Eu acho ele muito lindo. Ele já é um pouco mais escuro que o anterior, um pouco mais quente. E aí, a gente entra em outra diferença entre contorno e bronzer. Normalmente, os contornos, eles são mais frios. E os bronzers são mais quentes. Porque é isso, quando a gente queima o rosto, quando a gente bronzeia, a gente fica com uma cor um pouco mais quente. É óbvio que isso vai depender muito da sua tonalidade de pele. Porque não existe uma tonalidade só pra todo mundo, né? Em algumas pessoas vai ser um tom, em outras pessoas vai ser outro. E isso eu não tô falando nem só de tom mais escuro e tom mais claro. Mas sim, tom mais quente e tom mais frio. Porque essa também existe essa diferença na pele da gente, né? Tem gente que tem peles mais frias, outras peles mais quentes. Então, vai depender. Isso é uma outra coisa que você vai ter que testar pra ver o que funciona pra você. Mas, de modo geral, os bronzers, eles são mais quentes. Outro que eu tenho é esse aqui daqui, que já apareceu aqui várias vezes. Aqui já tá aparecendo o fundo. Ó. Esse aqui, ele já não é... Eu acho que dá pra perceber bem. Ele já não é tão quente... Esse aqui é muito mais quente do que esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui tem um subtom um pouquinho mais neutro. Ele dá pra ver que ele é quente, mas não tanto quanto esse aqui. Mas ambos são bronzers, porque nenhum deles é realmente uma cor tão fria assim. E se você aí tá em dúvida entre... Mas como assim cor fria e cor quente? Eu vou mostrar uma pra vocês. Ó. Aqui eu tenho essa paletinha da Ruby Rose. E aqui tem este marrom aqui. E dá pra ver bem que esse marrom aqui, ele é muito mais assim, zentado, né? Então, ele é muito mais frio. Já esse aqui do lado, ó, é um pouco mais quente. Então, aqui dá pra ver a mesma diferença. São todos marrons, mas esse é mais quente e esses dois aqui são mais frios. Então, esse produto é um produto que normalmente eu uso pra fazer contorno. Eu usava, na verdade, porque até faz bastante tempo que eu não uso ele. Porque é um bom produto, que tem uma boa cor pra fazer contorno na minha pele. Não uso como bronzer. Outro bronzer, esse bem famoso, é dessa paletinha aqui da Nars. É um bronzer que eu amo demais, que é esse aqui, que é o Laguna. Esse produto, ele funciona muito. Ele tem uma cor muito bonita, combina muito pro meu tom de pele. E esse aqui já tem brilho. Ele tem uns brilhinhos douradinhos que eu acho que fica muito bonito. Ó, aqui ele tá, ó, tem o blush, né? O orgasm, que eu não uso tanto. Mas aqui tem o Laguna e ele é muito bonito. Inclusive, estou em busca de um bronzer cremoso. Porque eu acho que é uma coisa que funciona super pro verão. Fica muito bonita na pele. Principalmente pra quem tá nessa onda de produto cremoso. Eu sou uma dessas pessoas. Inclusive, fiz recentemente um vídeo usando só produtos cremosos pra fazer uma maquiagem completa. Que eu vou deixar linkado aqui pra quem ainda não viu. Então, agora que eu já falei as principais diferenças entre o contorno e o bronzer. Vamos lá aplicar o produto no rosto. Claro, este vídeo é um vídeo de bronzer. Até porque eu não sou uma grande conhecedora de contorno. Como eu já falei, não é uma coisa que eu uso sempre. Na verdade, eu acho que eu nem uso. Eu não usei uma época, depois nunca mais. Eu sou muito mais do bronzer. Eu acho que combina mais com o meu estilo de maquiagem. Enfim, é uma coisa que eu sei fazer, né? Faço desde sempre. Eu já usei muitas embalagens de bronzer. Inclusive, um dos meus favoritos é o do Soleil da Vult. Eu acho que tem uma cor perfeita. E tem os brilhinhos que ficam lindos na pele. Então, eu vou aplicar este pincel, também da Essence, com este produto da Essence. Porque aí, é o que eu tenho usado sempre. E a gente consegue mostrar melhor. Então, onde é que é que eu aplico o bronzer? Se o contorno eu aplico neste buraco, que tem embaixo do osso. O bronzer eu aplico em cima do osso. Nas partes mais altas, né? Que ficam mais proeminentes do rosto. Porque é onde a gente pega mais sol. Pra dar essa cara um pouco mais natural. Então, aqui eu venho, ó. Com movimentos circulares. Que é muito onde eu aplico o iluminador. Então, antes de aplicar o iluminador, eu gosto de vir com o bronzer. Vou pegando o produto aos poucos. Tiro o excesso. E venho aqui em movimentos circulares. Não tem problema se vier um pouco mais pra baixo. Eu só não posso concentrar muito produto embaixo, né? Pra não parecer que tá sujo. Mas depois que eu apliquei aqui onde eu quero, não tem problema se eu esfumo pra cima e pra baixo no entorno. Porque aí fica um pouco mais natural. E aí agora eu vou aplicar aqui, ó. Porque aqui nesse ossinho, nessa parte aqui, a gente também pega sol. Então eu vou aplicar aqui. A diferença, ó. Do rosto bronzeado. Outro lugar que eu gosto de aplicar também é aqui, ó. Nesse ossinho aqui do queixo. Porque é o tipo de lugar que eu sim bronzeio. E hoje eu trago um pouco mais pra cá, ó. Sem aplicar mais tanto produto aqui. Mas só dando aquela esfumada. E já dou uma esfumada também aqui no pescoço. Porque não adianta tá com o rosto bronzeado e tá com o pescoço branco, não é mesmo? Mas sem pegar mais produto. Só usando o produto que já tá no pincel. Outro lugar que a gente também pode bronzear é o nariz. Porque a gente pega sol no nariz. Ó. E aí se a gente achou que tá demais. Ah, eu acho que eu bronzeei demais aqui. Eu acho que eu bronzeei demais em qualquer lugar. A gente pega o pincel limpo. Pode ser um pincel grande, assim. Bem fofinho. Ou pincel de pó mesmo. E a gente esfuma. Ó. Ficou muito natural. Nossa. Isso aqui pra mim, olha. Essa coisa opaca. Pálida. E agora uma coisa mais saudável, não é mesmo? Agora eu vou usar outro. E aí eu vou usar esse aqui. Que eu uso também pra blush. E vou usar o Laguna da Nars. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. Marquei aonde eu quero. A única diferença desse pincel é que ele não é tão bom de esfumar pelo formato dele. Mas aí eu só não consigo fazer tanto o movimento circular quanto eu faço com os outros na mesma facilidade, né? Mas enfim, olha. Um rosto bronzeado é um rosto bronzeado. E isso que sobra de produto no pincel, porque sempre sobra um pouquinho, a gente... Nada impede que a gente esfume e passe no resto do rosto. Assim, ó. Pra não ficar aquela listra. E isso é importante. Toda vez que a gente aplica esse tipo de produto, né? É importante que a gente esfume ele. Pra não ficar aquela listra. Porque se fica uma listra muito marcada, fica estranho. E aí também fica com aspecto de sujeira a pele. Então é sempre importante que a gente esfume bem todas as bordinhas. E traga o produto também pra outras. Com esse restinho que ficou. Pra outras partes do rosto. Porque aí deixa um pouco mais natural. E não fica com aspecto de pele suja ou marcado demais, né? Nem parece que a gente passou produto. Então fica muito mais natural. E realmente parece que a pele tá só bronzeada. E aí fica a dica também. Vai pegando o produto aos poucos. Passa o pincel no produto. Tira o excesso. E vai aos poucos aplicando. Porque a chance de errar é menor. Principalmente se você ainda não tem muita habilidade com esse tipo de produto. E olha como ficou natural. E já não tem mais aquela cara pálida, né? Já tem ali uma coradinha. Então é isso. Espero que você também tenha ficado fã de bronzer. Que vá atrás do seu. Escolha aquele do coração. Não precisa ter tanto. Tem só um. Já tá suficiente pra você usar no seu dia a dia. E dar essa coradinha no rosto. Porque afinal de contas aqui a gente usa protetor solar todos os dias. E não pega sol direto no rosto. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu ajudo. Se você já é fã de bronzer, comenta aqui embaixo qual é o seu favorito. E não deixe de acompanhar a gente nas nossas outras redes. Acompanha o blog que tem um post novo lá toda semana. O link tá aqui no box de informações. Segue a gente no Pinterest que a gente produz muito conteúdo legal por lá. E então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.